O vereador Diogo dos Santos, do Partido da República, denunciou novamente as condições inapropriadas dos banheiros nos terminais urbanos da cidade, em especial o banheiro do Terminal da Proeb. O parlamentar já havia levantado o assunto no dia 27 de março, apresentando fotos e pedindo providências ao consórcio Siga. Na última sessão ordinária, mostrou as mesmas fotos e outras atuais, para comprovar que nada foi feito para a manutenção e melhoria do local. O vereador quer a interdição dos banheiros. Interdite aquele local porque isso é caso de saúde pública, senhores. Isso não pode acontecer com os usuários do transporte coletivo. E novamente falo nessa tribuna que em outra oportunidade, o que já falei lá em 27 de março, se o Siga não está contente no município de Blumenau, pede para sair. O parlamentar comentou que esteve no local e constatou que não há papel toalha nem papel higiênico naquele banheiro. De acordo com o vereador, a falta de zelo do consórcio Siga significa um desrespeito com o cidadão blumenauense. O que o Siga está fazendo é um desrespeito tremendo com essa casa, que traz esses temas aqui. Eles têm ciência dos temas, então eles fingem que não foi dito, que não foi falado, que não chegou a essa tribuna. Então é um desrespeito, é brincar com o poder legislativo do município de Blumenau. É brincar com o poder executivo, que é quem deveria prestar serviço e concede para uma empresa privada. É brincar e, acima de tudo, senhores, é brincar com o usuário do transporte coletivo no município de Blumenau. Diogo Santos disse que vai fiscalizar com rigor a atuação do consórcio Siga em Blumenau. Cobrei do consórcio Siga que cumpra a concessão firmada com o município que tem a obrigação de zelar para aquele espaço e estive também cobrando a vigilância sanitária para que tomem atitudes, para que os banheiros não permaneçam nas condições em que estão.